Olá pessoal, tudo bem? Você já escolheu a sua carreira? Já pensou no seu futuro profissional? E a faculdade, o que você pretende fazer? Pois é, pensando nisso, que o Singular realiza há 36 anos, esta edição é a de número 36, um evento, ele chama Encontro de Informação Profissional. Em um único dia, nós reunimos mais de 250 profissionais de diversas carreiras, nós reunimos faculdades, tudo isso para que você possa ter o contato direto com o profissional. Então, imagina que você já escolheu a sua carreira, mas ainda tem dúvida, ou você não escolheu ainda, você tem o self-service de profissionais, você pode conversar diretamente com o profissional, tirar sua dúvida, perguntar sobre mercado de trabalho, faculdade, como foi a faculdade, é uma série de informações que você pode obter diretamente com o profissional. Então, não perca, nós teremos em agosto, no dia 31, a edição de número 36 de O Encontro de Informação Profissional. Stand de faculdades, palestras, palestras várias sobre Enem, Sisu, Fies, ProUni, também teremos a Universidade Federal do ABC, que traz um representante para falar um pouquinho sobre os seus cursos. Não perca, participe, 31 de agosto, das 14h às 17h, no Colégio Singular de Santo André.